Música Resultado do apuramento nacional Baloron da Huluk, município Aileu, Hoainaru, voto nulo, Hamutuk Rihung Ida Atus Tolo Lima. E a quarta semana, a Comissão Nacional de Eleição publica o resultado do apuramento nacional Baloron da Huluk. O município Aileu, Hoainaru, voto nulo, Hamutuk Rihung Ida Atus Tolo Lima. Em lei, o apuramento nacional, o CNS verifica a consistência numérica e a acta será? Não definitivamente voto nulo no voto reclamado será? Não voto decisão para a reclamação será? A CIDLU, Huluk Rihung Ida Atus Tolo Lima. verifica e voto se nulo não é válido para o candidato de cirurgia, 1, 2, 16. Voto válido se não é 154 considerações válidas e mantém na fata 371, 2. Número 5 para o candidato Sannolo Resiné, 2, e daí que nós voto e confirmamos que nós merecemos o voto. A gente está mostrando o voto nulo total o voto nulo é 1,305. E o processo tomo que nós prometemos tocar o voto e verificamos e o princípio da católica voto nulo nulo verificá-lo para não fazer o direito para candidato. Durante o processo de verificação e apuramento nacional se não identificamos questão Sira Balum Hanessan acta e restação votação Balum secretaria de estação votação la assina acta original centro votação balu foi acta original centro balu preenche la los mas que nem resultado los mas be soma entre votante mas vota mac la los Almeida dos Santos Tito Silva Zia Amin